Xadrez, final básico de torres. É um princípio fundamental em finais com torre que ela seja colocada atrás do peão passado. A razão é que o peão quer avançar, e à medida que ele avança, uma torre colocada na frente dele perde mobilidade, e uma torre colocada atrás dele ganha mobilidade. Temos uma final de torres típico, onde as pretas têm um peão passado. As brancas precisam executar movimentos precisos para conquistar o empate. Brancas dão cheque e, em seguida, vão ameaçar o peão A. A torre ocupa seu melhor posto, atrás do peão passado. Pretas poderiam proteger o peão com torre D5, mas isso não ajudaria muito, porque o peão não seria capaz de avançar. A posição das torres é ideal para as brancas. Agora, quando as pretas avançam seu peão, não só perdem mobilidade com sua torre, mas também bloqueiam o peão. Vamos ver agora como o jogo pode terminar. Brancas ocupam algum espaço. Dessa forma, se o rei preto for para a ala da dama para ajudar o peão passado, as brancas serão capazes de tomar os peões pretos. Brancas precisam colocar a torre na sétima linha e o resto será fácil. Brancas atacam o peão F defendido pelo rei preto. Observe que, como as brancas mantêm sua torre atrás do peão passado, elas têm mobilidade suficiente para atacar os peões das pretas, mantendo o rei preto ocupado na defesa desses peões. Se as brancas jogassem rei G3, então, as pretas dariam cheque e, em seguida, as pretas promoveriam seu peão. Voltando à linha principal. Brancas fazem um movimento de espera. Agora, obviamente, as brancas não devem tomar o peão F7. Isso daria às pretas a chance de jogar torre B1, por exemplo, promovendo o peão em seu próximo lance. Agora, as brancas podem dar alguns cheques, mas movimentos de espera também são possíveis. Note que as brancas não têm pontos fracos na ala do rei que as pretas possam atacar com seu rei. Assim, resta ao rei preto ir para a ala da dama das brancas. Pretas, agora, ameaçam mover sua torre. Então, as brancas devem ser precisas. Brancas devem dar cheque até o rei preto parar de defender o peão A2. Torre A8 também seria possível. Agora, o rei preto dirige-se em direção à torre branca. Dado que não há como ele se proteger dos cheques sucessivos da torre branca. Brancas devem dar cheque. Caso contrário, as pretas liberariam a casa A1 para promover seu peão. Aqui, dar cheque seria igualmente bom. Como o rei preto ainda não ameaçou a torre, as brancas fazem um movimento de espera. Pretas esperam que a torre branca saia da coluna A. Mas a torre branca não precisa fazer isso. Nesse ponto, fica claro que o jogo termina em empate. A torre preta não pode tornar-se ativa sem perder o peão passado. E o rei não pode fazer nada. Nessa lição, vimos a importância de manter a torre atrás de um peão passado. Se invertermos a posição das torres, as pretas venceriam facilmente, trazendo seu rei para a casa B2.